Eu me chamo Olinda Tupinambá, sou uma das artistas que está sendo comissionada no programa Atos Modernos, que me fez o convite para participar foi a Hanna de Cássia, que é a curadora. E meu trabalho tem se especificamente dado, principalmente com audiovisual, entre documentário, documentário e fantasia. O que eu tenho pensado para esse projeto do Atos Modernos, em minha pesquisa, é para falar um pouco mais sobre a questão desse envolvimento, como a modernidade vai transformando a própria pessoa. Eu desenvolvi uma história, criei um personagem e essa personagem, ela faz um deslocamento da Bahia até a cidade de São Paulo. Lá na Bahia, ela vive em um tempo mítico e aqui em São Paulo, ela tem um contato com essa modernidade. Cada espaço que ela encontra, ela vai se transformando. O projeto, ele é pensado para pensar a Semana de Arte Moderna, para trazer o elemento enquanto movimento artístico, movimento antropofágico, mas fazendo um link muito forte com a questão dos indígenas do Tupinambá. Ultimamente eu tenho trabalhado muito com video performance, é uma coisa que eu tenho me dedicado mais fortemente nesses últimos tempos, mas também com fotografia, os encontros que a gente teve no programa. Para mim foi muito importante ter contato com esses outros artistas. Então, eu estar aqui hoje, apresentando e falar sobre a minha obra, é trazer também essa questão do indígena e dar visibilidade aos povos indígenas. Eu fiz um levantamento para também estudar um pouco dos naturalistas, desses primeiros, quando tiveram aqui, esses artistas que tiveram esses primeiros contatos com os povos indígenas e de como é que eles viam, de que forma esses indígenas eram retratados nessas obras. E nesse processo também acabei estudando um pouco mais sobre os próprios artistas indígenas, que têm ganhado espaços dentro das instituições de arte, o que eles estão fazendo, o que eles estão produzindo e de que forma que eu poderia trazer isso para a obra, para a minha obra. O programa, como um todo, acho que me ajudou muito, não só para desenvolver essa obra, mas para pensar o próprio movimento artístico e o papel que os próprios indígenas, que têm feito arte nesse processo todo, como é que eles estão sendo aceitos na sociedade contemporânea, na sociedade não indígena. O programa, como um todo, acho que me ajudou muito. O programa, como um todo, acho que me ajudou muito. O programa, como um todo, acho que me ajudou muito.